Tomando um cafezinho, atrasando a gente já tá, agora é o que? 9 horas? Acho que tem duas horas pra chegar na vila, né? Felizmente, aqui é o melhor lugar da praia pra tomar café. Mano, aqui tem uma barraca de um Santista, ele sempre me fala no Instagram, mas eu não sei nem o dia mais, é bem nessa réplica. Café da tarde. Tem algo melhor do que café de padaria? Esse é o melhor lugar daqui. Tem que pedir mais ou não? Muito queijo, troca aí, tem muito queijo aqui. Leza, foi atropelada e tá assim ó, base de remédio. Leza, como que foi ser atropelada? Não lembro de nada. Não lembro de nada? Domingo, eu vou na Vila Belmiro, eu vou, eu vou. Chegamos na Vila Belmiro. Faz tempo que a gente não veio aqui, o último dia foi o que? Final do Paulista? E a Vila tá assim. Mano, tamo entrando, faltando uma hora, vai estar cheinho já, pegar o lugar é bom. Voltando pra casa agora. Você é o meu herói. Guilherme com o David e eles vão lançar o placar. Mano, vai ser 3x0 Santão. 3x0? 4x1. 4x1? 5x0. Eu tô achando que é 5x0 também, viu? 5x0. Tô achando que vai ser goleada. Hoje eu sei 5x0 hoje. É isso, é isso. Ó, já veio das boas-vindas pra gente, nosso anfitrião. 1x0, 2x0. 3x0. Ai, Pedro, ai, Paulo. Mostra aí quando ela tá boas-vindas falando. Não, eu espero que a gente não volte lá na Série B, mas... Se eu for aí, Maradou, e eu não vou. Você também? Eu duvido. Olha aí, tá apostado, viu, galera? Eu jurava que brusca era do Rio, só eu vi bater a tabela que eu vi que ele tinha e falei assim, como assim, tem nome de... Não, tem nome em carioca, mas... Nossa, que merda! Ela tá de titular, hein? Que merda! Isolado, um pouco. Eles já jogaram. Acabou a rodada. É um pouco, um pouco. É do meu lado. É isso, galera. Estamos voltando pra Vila, como o narrador tá falando. Não era pra ter esse jogo aqui na Vila, mas não era pra ter público nesse jogo. E aí a diretoria conseguiu pra que esse jogo fosse com torcida e toda a renda do jogo fosse destinada ao SU. Então, todo mundo pagou o ingresso, não importa quem é sócio black, quem não é, todo mundo pagou. O ingresso era tipo R$120,00 a inteira e R$66,00 e sócio pagava a meia. A meta era atingir R$500,00. Se não atingisse o Santos... O Santos... Não, não era um prejuízo, mas o Santos teria que... Vamos supor, deu R$300,00. Deu R$300,00. O Santos tinha que colocar mais R$200,00 pra dar R$500,00. Nossa, mano, ver como ficou o estádio, ver como a gente ficou alinando o Grêmio, ver como ficou tipo a casa das pessoas. É muito triste, hein? Então, eu já doei. Você já doou, Luísa? Já doou? Doou o quê? Dinheiro. R$21,00. Tem um pra mim que o cara ainda só não colocou o Moreno. É verdade, é verdade. O Terinho vai fazer gol hoje. Vai ser gol do Juliano, dois do Bigode e um do Patatinho e um do Otero. É isso. Hoje o homem trava. Primeiro jogo do Patatinho como titular. O André voltando também. Pode viajar? Não dá, gente. O Patrick é muito ruim. Pelo amor de Deus. Agora vai ser quem não deveria estar aqui. Patrick, Casares e Morelos. Vamos ganhar Santos. Vamos ganhar Santos. Vamos ganhar Santos. Essa é a primeira partida entre Santos e Brusque. O Brusque é o sete... Mano, setecentes... Eu não sei falar esse número, mas é... Roman. R$3,00. Não tem nada. R$2,00. Quanto mais certes? R$4,00 a 0$. R$4,00. R$4,00 a 0$. R$4,00. R$2,00 a 0$. R$2,00. R$3,00. Está cheio, está cheio Você está ansiosa? Muito mais, mais contaminada Que isso? Quando eu vi, foram vendidos quase 9 mil ingressos Tinha batido a renda que o centro tinha colocado Que era de 500 mil E é isso 7 e 8 está cheio, como sempre, mas tem um espaço Ali embaixo tem espaço também, só essa parte aqui Os dois também, cheio A geral tem espaço E a cativa, como sempre, também Mas é isso Era a partida do Santos com o público na Série B Eu espero que eles entrem Para jogar bola Já nem começou o jogo Eles estão desmontando já o bagulho Vamos! Vamos! Santor! 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 Santor que é a terminação Tu que és o glorioso Fiz o seu manto com amor e emoção E vai pra cima É pra cima, é pra cima, aquele Santos Vai com determinação O que és o glorioso Fiz o seu manto com amor e emoção E vai pra cima, é pra cima, aquele Santos Vai com determinação Vai se pakar sangor Ó Ó Vai com nada Senor Ó 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 Ata! Ata! Nem parece que foi atropelada! Ata! 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 Eu gravei, mas eu não vi! Ele chegou? Foi o patati! Eles crescem tão rápido! Glorioso no alto negro! Glorioso no alto negro. Glorioso no alto negro. Música Música Campeonano! Patatinho? Germão? Mais uma? Tur, tur, tur! Ih, solda Santos! FALTA 一 É um bigode ainda, o bigode é fazer dois! A LABASSE! Esse foi A LABASSE! Que no Santos morrerá o orgulho que nem todos podem ter Que o Santos do Santos pratica-se um esporte Olha a jogada bonita, mano. Olha a batatinha. Já para de gravação. É goleada, é goleada, é goleada, caralho. O Morelos fazia? O Morelos fazia? O Morelos fazia? O Morelos fazia esse gol? O Morelos fazia esse gol? Lê 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 lê, lê 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 lê. Bota pra fure. Tonsita, jovem, canta. Galera se levantando. E solda a Sanford. Para cima, João. Meu Deus, meu Deus. Vai gerente. Vamos, vamos, ele encheu dessa luta. A Luisa falou que é impossível o Otair fazer um gol dali, é impossível, vai o Otair. Final do primeiro tempo, os tantos três, o grupo zero, e é isso pessoal. Tô voltando, e essa parte do jogo a gente vai estudar tudo, né do Tinho? Música nova da jovem, essa daqui eu nunca escutei. Música Se é nova eu não sei, mas eu nunca tinha escutado. Música 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 Caralho, vai vir o Cazares, mano. Ei! Boa, segundo pênalti, mano! Caralho! Mano! E aí, caralho! Ó! Música Vai projeitar, filha da puta! Começou, começou esse filho da puta! Bate, Otair, bate! É o patadinho na zaga. Santos, futebol clube. Eu te amarei até morrer. Vai projeitar, filha da puta! Vai projeitar, filha da puta! Vai projeitar, filha da puta! Uhul! Me bate forte por você! Santos, você é minha filha! Eu te amarei até morrer! Meu coração é alfinetro! Me bate forte por você! Vai projeitar, filha da puta! Vai projeitar, filha da puta! Tem 10 mil pessoas aqui! E isso foi arrecadado pelo sangue pra aduar pro senhor! Meu Deus do céu, gente! Patrick, Morelos, Serzinho! Vai, vai, seu! Caralho, mano! A Duda vai filmar o gol do Jair agora. Olha lá! Que Jair? O Jair entrou? Não, eu falei errado. O que é isso? Mano, que cuzão velho, ele fez o gol, ganhou 10 mil, pediu um silêncio e colocou a mão na orelha, se foder. Mano, que cuzão velho, ele fez o gol, ganhou 10 mil, pediu um silêncio e colocou a mão na orelha. Mano, que cuzão velho, ele fez o gol, ganhou 10 mil, pediu um silêncio e colocou a mão na orelha. Mano, que cuzão velho, ele fez o gol, ganhou 10 mil, pediu um silêncio e colocou a mão na orelha. Mano, que cuzão velho, ele fez o gol, ganhou 10 mil, pediu um silêncio e colocou a mão na orelha. Mano, nem correr ele sabe, ele corre como se fosse um pega-pega. Mano, que cuzão velho, ele fez o gol, ganhou 10 mil, pediu um silêncio e colocou a mão na orelha. Mano, 4x0 pros Santos. Mano, dominou o primeiro tempo, segundo no... Mano, dominou também, só que não converteu as chances que teve. Mano, e isso, pessoal. A renda dos ingressos, que é o mais de 700p, vai todo lá pros grãos sul. Eu vou tá deixando o Pix aqui também pra quem quiser noar, e é isso. Aderlan, Guilherme e o Furti. E é isso pessoal, agora eu vou correr para São Paulo, que eu tenho que estar em São Bernardo, só vai dando em uma hora. E por aí embora ele corre. E é isso pessoal, agora eu vou correr para São Paulo, que eu tenho que estar em São Paulo. E é isso pessoal, agora eu vou correr para São Paulo, que eu tenho que estar em São Paulo. E é isso pessoal, agora eu vou correr para São Paulo.